Capitão aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Grounded do canal e dessa vez com mais novidades sobre a PTB A gente tá numa semana de PTB, semana de testes aí no Grounded e ela foi atualizada Tiveram algumas melhorias que foi logo após eu ter encerrado a live agora do dia 21 Às 19 horas mais ou menos o jogo foi atualizado num total de 1GB no Xbox E teve algumas mudanças interessantes que eu vou passar aqui, mas basicamente foram uma série de correções Eu vou deixar o patch note desse PTB update completo aqui na descrição do vídeo pra quem quiser ver tudo certinho E também já quero agradecer demais por essa live do dia 21, foi muito da hora, muito divertido Agradeço a presença de todo mundo, todo mundo que colou lá, aos novos subs e bits também E também pela companhia de vocês ao longo dessa live de Grounded E fiquem ligados que vai ter muito mais live de Grounded sim Eu vou programar certinho os dias de Grounded da semana pra gente tá sempre aproveitando os conteúdos lá Então sem mais delongas, bora pro vídeo Bom, antes de começar eu também já quero avisar que a gente vai explorar nesse vídeo Duas coisas novas que vazaram, que vão chegar ao jogo em breve Pode ser que na atualização do Game Preview essas novidades já cheguem E também quero lembrar vocês, os links das minhas redes sociais vai tá aqui na descrição desse vídeo E também lá das minhas lives E também de jogos e DLCs do Xbox Aqui na descrição, se vocês puderem comprar os jogos e DLCs de vocês através desse link Vai tá me ajudando demais Então bora agora aqui para as informações As duas melhores novidades do PTB que eu pude destacar aqui São que agora o Vagalume Ele vai descer mais, ele vai ficar mais ali na terra Durante a noite Eles modificaram um pouco o ciclo dele Pra que ele possa descer mais vezes E aí facilitar um pouco mais da gente conseguir Atacar, a gente conseguir eliminar o Vagalume Eles fizeram essa modificaçãozinha aí E também uma outra modificação muito interessante Que eu fiquei extremamente surpreso É algo que eu tinha comentado em live Aquela arma de agulha do mosquito Que você consegue roubar a vida com ela e tal Ela foi adicionada uma pequena quantidade de valor de atordoamento Então agora ela vai atordoar Assim que você estiver tentando eliminar o inimigo Em um momento da batalha Ela vai atordoar o inimigo Semelhante ao atordoamento que existe no Martelo de Menta E eu tinha comentado isso Que eu acho que seria muito Que ela seria uma arma muito interessante Se tivesse um pouquinho de atordoamento E eles fizeram isso No mais foram várias correções que tiveram Desde HUD, desde plataformas que a gente constrói Desde estruturas, desde itens, equipamentos E também algumas outras atualizações nos insetos Mas nada demais São somente correções da PTB mesmo E eu achei muito válido, muito interessante Eles estarem atualizando a PTB Pra gente já ter aí uma melhor visão De como essa atualização vai chegar no Game Preview E agora falando sobre os itens vazados Eu não vou mostrar de fundo imagem deles Porque eu não consegui encontrá-los no modo criativo A galera encontrou esses itens no modo criativo E basicamente é uma Black Ant Part Indicando um novo tipo de formiga Que vai estar chegando ao jogo Aparentemente uma formiga mais forte Uma formiga mais difícil de se enfrentar E também foi encontrado uma Crossbow Que vai ser aí um novo tipo de arma de flecha Arma de longa distância Que vai ser uma Crossbow Prometendo ser muito mais estável E muito mais fácil de atirar Provavelmente vai ter como Soltar mais de uma flecha Em vários disparos seguidos Vai ser interessante aí Essa Crossbow e também não vejo a hora de ver Essa nova formiga que vai chegar Tudo isso foi vazado no criativo Então a chance desses itens, dessas novidades chegarem Realmente é muito grande E o vídeo de hoje era esse Eu peço desculpas pela ausência de vídeo No dia de ontem Quando a gente finalizou a live Eu vou organizar melhor também Os vídeos da semana Pra gente não ficar com nenhum dia aí Sem vídeo E é isso galera Espero que vocês tenham curtido todas as informações Tem muita novidade a caminho ainda do Grounded E sempre que tiver aí Eu trago pra vocês Beleza? Deixa aquele like pro YouTube Recomendar o vídeo Eu vou ficando por aqui Valeu, falou E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho